Estamos aqui com o doutor Renato Calil, médico ginecologista obstetra. Renato, como foi na sua área, primeiro em relação aos partos na pandemia? Houve redução dos partos? De uma maneira ou de outra se conseguiu postergar o parto, se foi possível? Isso durante o pico da pandemia, que eu queria essa sua informação. Primeiramente gostaria de agradecer o convite do professor doutor Roberto Calil Filho de um tema tão importante. Tivemos, sim, no pico da pandemia, tanto do lado obstétrico quanto do lado ginecológico, uns cuidados diferentes, mas não a ausência. Então, as gestantes que já estavam em andamento, claro que já tinha uma data provável de parto programada e não dava para prorrogar esses partos para a data de parto. Mas, sim, tivemos que tomar um cuidado excessivo, porque as informações eram carentes sobre o vírus, sobre a contaminação do bebê, se a gestante tinha uma imunidade mais baixa, se ela tinha maior propensão à infecção do vírus e às complicações. Todas as informações que recebíamos eram passadas para as gestantes, como Fique tranquila, você se pegar não passa para o bebê, o seu parto não tem problema nenhum, não passará para o bebê. Então, as recomendações para as gestantes em si eram mais o isolamento social, os cuidados de não contaminação, uso de máscara, uso de álcool gel, etc., como todas as especialidades. E as gestantes, sim, não deixaram o consultório. As consultas presenciais principais e os ultrassons e o controle de sangue, de sorologias, isso se manteve impecável. Claro que o medo sempre existiu. E as desinformações sobre o vírus, sobre gestação, que depois vimos que, alguns meses atrás, descobrimos que passa verticalmente. Então, a mãe contaminada pode passar via placentária para o líquido amniótico e para o bebê. Então, isso tem um trabalho italiano perfeito e irreparável, mostrando que tem a contaminação, sim, vertical. Ou, num parto, pode pegar por uma secreção vaginal, uma secreção urinária. Nada comprovado, mas pode pegar, sim. Só que a gente sabe que o sistema imunológico do bebê e das crianças é mais imaturo. E a gente sabe que esse vírus, ele agride principalmente pelo processo imunológico, reacional. Então, provavelmente por isso que os bebês não tiveram complicação nenhuma, as crianças, complicação nenhuma. E, sim, tivemos um trabalho mais importante na condução do parto. Por exemplo, ela teve contato alguém com Covid positivo? O marido, o parceiro, estava Covid positivo? Os dois normais? Então, para isso existe um protocolo de rotina. Ou seja, fiz parto na correria, sim, de Covid positivo. Desesperador, porque tem que botar face shield, máscara N95, luva por baixo de luva, avental por baixo de avental. Então, a obstetrícia, que é uma coisa meio de urgência ou corrida, tivemos complicações com esse aparato todo. Bebê não podia ter o contato pele a pele, mas a amamentação, sim. Então, tudo isso ocorreu adequadamente do ponto de vista obstétrico. A única coisa nessa fase é que nós estávamos proibidos de dar andamento aos tratamentos de reprodução assistida. Então, só casos graves de congelamento de óvulo, oncopreservação, a gente podia fazer. Até há pouco tempo, não estava liberado a transferência de embrião. Do ponto de vista ginecológico, realmente a gente diminuiu as consultas de rotina, muito mais se faziam à distância, e só as urgências, como hemorragias, dores, patologias, endometriose ruim. Agora, cirurgias eletivas, todas foram canceladas. Mas o lado ginecológico em si, só as urgências, reposição hormonal, etc. Mas a rotina, realmente, nós mantivemos um controle muito grande para não lotar consultório, distanciamento social. Então, você atendia menos. O lado ginecológico ficou mais carente. Segunda coisa, agora na flexibilização. Como está sendo o retorno dessas mulheres ao consultório? Nós sabemos que as mulheres são extremamente cuidadosas no acompanhamento ginecológico. Essas mulheres continuaram fazendo prevenção, continuaram acompanhando. Ou aconteceu que nem em todas as áreas. Por exemplo, que as pessoas desapareceram dos consultórios, pararam de fazer acompanhamento, e isso foi muito ruim. Eu queria essa sua observação. A conduta com a flexibilização melhorou muito. Então, as informações já chegaram, já tinham trabalhos mais importantes de como conduzir um Covid positivo numa gestante. As maternidades seguiram protocolos radicais e ficaram vazias. A falta de acompanhamento, não podia visita, não podia levar familiares excessivos. Aliás, nenhum familiar, hoje em dia, já pode a família ter visita, amamentação liberada. Claro, ainda orientação Covid positivo, nada de contato pele a pele, e as recomendações normais. Mas na obstetrícia, agora na flexibilização, tudo muito mais tranquilo. Continua o medo hospitalar de ir a um hospital para fazer um parto. Mas a resposta hoje que nós temos de todas as internações é tranquilidade. Tranquilidade na obstetrícia. E a ginecologia geral, ela difere um pouco das outras especialidades. A mulher realmente precisa de atendimento hormonal, as queixas não param, secreções, infecções. Então, e principalmente do lado de reposição hormonal, de implantes, etc. Isso não parou, a não ser a distância, paciente que mora fora, para evitar voos. Mas mesmo assim, quem estava no tratamento de reprodução assistida, ou desejando, e agora está começando a liberar, realmente elas não estão perdendo tempo. Estão precisando do tratamento, e vindo buscar o tratamento. Estão precisando do tratamento.